Neste episódio de Elden Ring, eu percebo uma coisa, faltou um, faltou um lugar aqui em Caelid. Yeah, yeah, eu fui pra cá, mas eu não fui pra cá, olha só, olha só, bem perto do Carciper... Sabe qual é a pior parte? Eu suspeitava que tivesse alguma coisa aqui da última vez que eu explorei esse lugar. Não foi justamente aí que eu tava pensando, hum, meio que, sei lá, tô sentindo que tá faltando alguma coisa. E, no fim das contas, parece que realmente era? Ok, então, vamos lá, vamos em frente, vamos prosseguir e ver que tipo de coisa a gente encontra aqui. Provavelmente... Oh yeah, isso não é algo que eu vou fazer rapidinho. Será que tá lá embaixo? Não sei se tá aqui em cima ou se tá lá embaixo. Tá meio complicado, mas tudo bem. Olha, eu acho que eu já disse isso antes, mas vale a pena mencionar de novo. Momentos onde a folhagem da árvore é mexida pelo vento, provavelmente são os momentos mais visualmente interessantes do jogo. E não são tão frequentes assim como realmente deveriam. Ok. Certamente... Oh, que raio só é aquilo? Algo desapareceu aqui. Fascinante. Gente... Pera aí. Algo permanece brilhando aqui. Que raios? O que é isso? Por que é isso? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Mas eu prefiro não me preocupar com isso. Mas, uh... Yeah. Eu deixei o marcador ali, tipo, exatamente onde o negócio deveria sair... Dragão? Oh! Olá! Inesperado, sem dúvida alguma. Mas tome uns choques aqui. Incrível. Isso foi realmente algo incrível que aconteceu. Ok, vamos meter um R2 caprichado. Errar completamente, mas tudo bem. Ok, vamos lá. O que você vai fazer? Tentar pisar em mim? Oh, não. Você vai tentar voar. E... Grande erro, meu amigo. Bonk. Bonk. Oh, uau. Isso tá fazendo bastante... Isso é uma arma boa. Isso é uma arma boa. Isto é uma arma boa. E está sendo bem utilizada aqui. Ok, ok. Honestamente, o ataque especial é meio fraco. O que não deveria me surpreender, considerando que o valor de inteligência que eu tenho aqui é realmente baixo. Meu, é no pântano que eu encontro a caverna. Tipo, eu sinto que eu já investiguei o pântano mais do que suficiente. Eu vou me teleportar para cá, no poço de chifra, porque eu acho que a entrada está no penhasco. Espera aí. Ok, aqui. Isso é o que faria o maior sentido aqui, não é? Simplesmente nessa parede a gente encontra a entrada. Oh, eu estou curioso. Sem dúvida alguma. A propósito, eu sei onde a gente encontra vagalumes dourados. Eu estou literalmente com a página da wiki aberta aqui. E aí, como é que você não morre aqui mesmo? Desse jeito. Tão, tão extremamente desconfortável. Absolutamente horrível, mas tudo bem. Certamente, isso aqui não é um negócio difícil de encontrar. Será que é por aqui? Aqui em cima? Ok, evidentemente é próximo... Mais ou menos por aqui. Será que... Eu tenho que subir em cima de galhos? Porque eu acho que eu estou começando a chegar um pouquinho próximo demais de onde é basicamente a entrada aqui com o seu túnel. E aí, aqui em frente a gente encontra... Oh, meu Deus, jogo. Deixa... É o túnel predilhante, séria. É o lugar que você chega aqui quando está completamente desorientado. Mas... Cadê... Cadê o outro? Existe um outro. E eu estou sinceramente muito confuso sobre onde ele se encontra. Esse galho é altamente suspeito. Mas eu não estou conseguindo encontrar uma maneira de escalar aqui. Será que eu devo olhar de cima para baixo de algum modo? O que é isso? O que é isso? Parece... Meio razoável. É, tem um monte de galhos suspeitos. Mas não encontro respostas concretas. Tipo... Mas é aqui. Aqui no meio. Será que eu sou burro? Bom... A resposta é sim, mas... Oh, lá vou eu. Ok. Aquilo quase me matou. Deixa eu falar. É melhor não se preocupar muito com isso, mãe. Bom, isso é uma perda de tempo. Então vamos deixar isso aqui de lado. O que eu estou interessado aqui é tipo... Ok. Torre do Retorno... Aqui na Península... Ok. A Torre do Retorno... É aqui, não é verdade? Oh, peraí. Torre do Retorno... Ah! Aqui. Onde os polvos ficam. O motivo de eu querer seguir por aqui... Lembra que eu havia dito sobre os vagalumes? Pois é. Ah... Eu acho que eu já posso ter coletado todos que existiam aqui, próximo daqui. Mas tudo bem. Vale a pena eu procurar mais uma vez. E é um motivo de encontrar isso aqui. A propósito, eu realmente não vou utilizar os mausoléus ali pra duplicar armas e etc. Porque honestamente, eu não tenho mais muitos materiais que permitam que isso seja algo que eu deva fazer. Então, já chega. Chega de armas novas. Eu já tenho tudo que eu deveria ter. Aqui de novo, tem um brilho esquisito. Mas aqui, olha. Pagalume de ouro. Olha só. Olha só todos esses vagalumes de ouro que estão por aqui. Simplesmente tão fáceis de se coletar. Ah... E é. Eu não sei. Não sei o que é com brilho. Peraí. Pra falar a verdade... Ou... Eventualmente sai um escaravelho ali se você atacar. Certo. Eu tinha meio que me esquecido completamente disso. Mas, ah... E aí, isso já basta. Isso já completamente basta para o que eu estava interessado em fazer aqui. Ok. Ah... Não sei se é esse. Jogo. Bom, pra falar a verdade... Eu estava pensando em fazer uma coisa nesse episódio, mas quer saber? Eu quero... Lutar contra o Messmer. Vamos lutar contra o Messmer. Isso parece uma boa ideia aqui. Isso provavelmente não é uma boa ideia. Mas quer saber? Estou nem aí. Vamos utilizar o Existir Magnífico. E... Vitalidade Bestial. E... Honestamente, eu deveria... Equipar proteção contra fogo. Mas tudo bem. Peraí. Por que eu utilizei isso? Eu não sei o que eu estou fazendo, mas tudo bem. Eu vou... Utilizar isto. E agora, vamos em frente. Eu não deveria fazer isso enquanto eu estou com poucas runas, mas... É o que eu decidi fazer. É o que eu decidi fazer agora, por algum motivo insano. Ah, a propósito, eu percebi o sinal ali para chamar o enviado do chifre para enfrentá-lo. Será que eu deveria... Não. Vamos. Vamos tentar isso aqui solo. Uma coisa que eu acho que eu nunca tentei fazer com o... O... Com o Messmer foi usar a lágrima defetora contra ele. Eu aprendi bastante como fazer essa luta. Então, vamos ver o resultado aqui. Apósito, aparentemente, o Messmer aqui, irmão da Merin, alguma coisa parecida. Para falar a verdade, é estranho, é esquisito, é cheio de dúvidas, mas... A gimmick to Messmer é que ele tem fogo, e ele tem cobras, e ele tem uma lança. E a lança, que ele tem, tem um alcance muito grande, e ele ataca bem rápido. Então, é, é uma situação de todos os tempos, sem dúvida alguma. Mas, é, eu poderia pegar mais fragmentos para ajudar, mas, é, isso vai fazer pouca diferença aqui. Primeira coisa a se fazer. Rolly! Então, Rolly! E, ok. Bonk. Deixa... Oh! Oh! Ahá! Belo bloqueio. Por que eu fiz isso? Eu não sei, mas sou em burrice. Ok. Momento bom para ser agressivo. Ok. Rola. Fracassa completamente rolar. E bebe duas vezes. Au! Momento ruim para fazer um contra-ataque. Hum. Isso aqui vai exigir bastante cuidado. Ah, yeah. Como vocês podem perceber aqui, o Messmer tem toda a possibilidade de acabar contigo super rápido. Se você escorregar um pouquinho. Então, yeah. Ok, ok. Vamos tirar isso aqui, porque isso não presta para o momento. Vamos colocar... Cadê você? Talismã da espada curva. Ao invés disso, que realmente não é útil, vou colocar talismã de traco de fogo mais três. Ok. Eu acho que isso está basicamente útil. Aqui no momento, eu só preciso trocar isso por... Fígado preservado à prova de fogo. É melhor do que... Ok. Preservado melhor do que desidratado, exceto em uma situação específica. Ok. E eu provavelmente... Peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho uma barreira de fogo que eu posso equipar. Para falar a verdade, eu acho que eu nem cheguei a comprar, o que não é bom. Oh, peraí. Fortificação de fogo? Peraí. Aumenta a negação de dano de fogo. Oh, perfeito. Perfeito. Então, essencialmente, vamos... Ok. Um. E dois. Não é somente, eu não preciso do fígado. Ahn... E três. E quatro. Ok. Tudo jóia. Tentativa número dois. Massmare. Ok. Primeira coisa. Zup. Seguido de Zup. R2 carregado. Yeah. Abertura aqui é algo que você... Essencialmente, quando você aprende, você aprende e fim de papo. Ahn... Que tal um choque? Oh, isso fez bastante dano. Oh. Propósito. Esse é o ataque mais perigoso que ele tem. E eu fiz uma... Péssima... Tentativa, como vocês puderam perceber. Ok. Ahn... Isso não foi bom. Mas tudo bem. Bebe. Bebe. Oh! Oh! Mesmer. Seu alcance é sacanagem, sem dúvida alguma. Ok. Vamos lá. Taca. Defende. E... Oh! É tão... Difi... Oh, qual é? Eu pensei que ele fosse fazer um ataque extra ali. Como ele costuma fazer. Oh, peraí. Deixa eu... Me recuperar. Aqui. Ahn... Ele não tá fazendo o agarrão. Isso me preocupa. Ok. Defende. Ok. Oh! Isso era o momento perfeito para o contra-ataque. Mas... O jogo... Não deixa que isso... Aconteça. Ok. R2 carregado. Quero saber? Eu realmente deveria ter um negócio de... Oh! Ele sempre te alcança quando ele faz aquilo. No abraço de mesmeros. Hum... Ok. Evidentemente... A minha estratégia aqui é boa e vai funcionar. Eu só tenho que... Tentar vezes e vezes e vezes até funcionar melhor. Ainda tô sendo excessivamente agressivo aqui. O que eu acho que é a coisa que mais... Está me atrapalhando. Peraí. Eu não... Não utilizei o voto dourado. Por que eu tô esquecendo de utilizar o voto dourado? Boa pergunta. Ok. Vamos lá, mesmer. Vamos lá. Rola! Oh! Oh! Não! Começo ruim. Defende. Defende. Contra-ataca. Ótimo. Oh! Defende. Peraí. Eu tento rolar esses ataques de fogo. Não fazer isso é um grande erro. Ih... Falando em erros. Saca é a maior sacanagem. Tipo, ele está utilizando a lança. Naturalmente, isso significa que ele causa dano extra quando ele te pega no contra-ataque. Ok. Aquilo foi bom, exceto na parte que foi ruim. Defende. Oh! Rola! 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 E eu! Ok. Cadê? Oh! Pare com esse ataque, por favor. Uh! Ok. E tome essa! Quer saber? O R2 é realmente bom. E lá se vão as minhas runas. Ah, honestamente, utilizar essa arma realmente não tem muito propósito. E o motivo disso é simples. Eu não estou utilizando o ataque especial. Portanto... Ah, ok. Vamos tentar isso. Ah, isso é tão pesado. Já que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, isso parece uma ideia razoável. Tipo, eu vou levar porrada extra. Isso é meio que inegável. Mas... É... Eu vou tentar fazer isso. Oh, não segure isso com as duas mãos. Isso não é muito frutífero, mas... Ok. Determinação do Cavaleiro Real. Uh! Uh! Ah, qual é? Agora foi cedo demais. Ok. Oh! Ousado. Uma má ideia. Mas... Bom? Oh! Ok. Não dá pra você rolar o agarrão dele, né? Tipo... Esse é o problema. Ele lembra que eu tinha dito sobre o agarrão? Pois é. Ok. Oh! Ruim. Muito ruim. Eu tenho que parar de tentar defender aquilo. Aquilo é um caso de rolar. E não há dúvida alguma sobre isso. Ok. Bom, olha o dano absurdo que está sendo causado ali. É... Realmente um negócio insano. Eu vivo rolando aquilo tarde demais. Eu vivo pensando... Que aquilo... Ah, tudo bem. Tanto faz. A propósito. Como ele está deixando realmente claro... Aqui não é... Mesmer. É mesmer. Bem especificamente... Bem sibilante. Bem... De acordo com o tema dele. Mas tudo bem. Ok. Vamos lá. E... Opa! Excelente! Bonk! Oh, peraí. Bonk! Ok. Rola! E depois... Ah... Nesta mente, eu realmente não sei o que fazer naquela parte do super combo dele. Mas tudo bem. Ele sempre estende isso aqui. Não, ele não sempre estende. Mas tudo bem. Ok. Eu preciso recuperar. Excelente. Muito obrigado, meu camarada. Ou qual é? Ou qual é? Aquilo... Poderia... Ter sido... Ou... Pare de atrasar seus ataques! Animal! Ok. Eu me recuperei ali. Que ótimo. Ou... Quer saber? Teve que ser só um R1 ali. Não! Jumento! Role para o lado. Ele te dá tanta oportunidade ali quando ele tenta te agarrar aqui. É um negócio incrível. É um negócio incrível. Ah... Quer saber? Marretada tremenda. É? A estratégia que eu vou utilizar aqui. Eu acho que... Isso aqui está... Abumantemente claro. E vale a pena. Ok. Deixa eu utilizar isso aqui. Utilizar isso aqui. Falta por frasco. Ok. Agora você já era, Mesmer. Vai ser nessa tentativa. Pode apostar. Existem apostas nas terras intermédias ou nas terras das sombras? Boa pergunta. Bonk! Oh! Olha só o dano. O dano absoluto. Oh! O... Oh! Isso foi quase perfeito. Oh! Continuo sem saber o que raios, mas eu estou bem. Ok. Defenda, 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 defenda e... Ok. Isso não era o momento de contra-ataque. Ah! Pare de atacar por um instante. Por favor. Ok. Ok. Ele sempre estende. Olha o saco. Eu vivo esquecendo. Eu tenho que rolar aquele ataque. Oh, quer se ver? Tome esse arrumo. Ok. Ahn. Dá pra eu ser um pouco mais agressivo... Devo... Às vezes, mas não sempre. E a minha defesa realmente está inadequada pra lutar muito bem aqui. Mas eu vou continuar insistindo. Tipo... Isso aqui é o tipo de build que... Ahn... Como dizia daquilo, mas tudo bem. Redeterminação do Cavaleiro Real. Rola pro lado. Yeah, jumento! Oh! O jumento era eu. O jumento sempre fui eu. Ok. Aquilo foi ousado. Mas tudo bem. Ok. Ok. Bonk! Eu sabia. Eu sabia? Eu sabia... Não, peraí! O meu contra-ataque! Ok. Não tem abertura... Ali. Lembre-se desse fada. Eu sabia. Sabia que ele ia fazer o ataque atrasado ali, mesmo assim. Olha lá! Tô quase... Tô quase levando ele pra segunda fase da luta. E a segunda fase da luta... É a fase mais fácil da luta. Então... É de boa. Ahn... Eu sei que deve ter, pelo menos, alguns... Que vão ficar meio que... Peraí. Como assim a segunda fase? É a fase mais fácil da luta. O que você está dizendo, criatura de Deus? Ahn... Boa pergunta. Ok. Vamos lá! É... R2 carregado. Bonk! Opa! Ia! Droga! Aquele ataque atrasado, em particular, é... Certamente algo. Ahn... Rola pro lado... Não! O quê? Ah, bom... Isso aqui não vai ser uma vitória. Olha, a propósito, ele... Lê... Os seus botões. Então, se você ficar spameando o botão de se curar, ele vai atacar. Eu tenho que me lembrar disso. Tipo, mesmo quando você está no chão e não está conseguindo agir. Porque é assim que chefes funcionam nesse jogo. Ok. Lembre-se deste fato. Ele é um importante fato. Peraí, o botão de se curar não desfaz a minha defesa. Sim, completamente. Porque desapareceu ali. Ok. Eu tenho certeza que tinha gente gritando comigo. Ahn... Ok. Rola pra trás e agora bebe. Ótimo, ótimo, ótimo. Oh, momento ruim pra contra-atacar. Ok. Olha, o fato de eu não saber lutar contra essa luta fazendo contra-ataques é o que está acabando comigo. Eu estou sendo agressivo demais nas horas erradas e ele vive estendendo os combos. Tipo... Bom, pra falar a verdade, se eu estivesse utilizando uma arma diferente, isso ajudaria, agora que eu estou pensando. Hum... Ok. Mas eu vou continuar insistindo no Bonk. Porque senão eu acho que isso aqui poderia ser fácil demais. Deixa eu morrer pelo menos algumas vezes, mas... Antes de eu tentar outras coisas. Oh, minha postura foi quebrada. Eu tinha que ter rolado. Oh, o que eu estou fazendo? Sendo um jumento. De alta qualidade. Bebe! Seu jumento. De alta qualidade. Oh, peraí, o quê? É ali que você deve rolar? Absolutamente insano. Completamente contra... Tudo aqui. Oh! Ok. Isso não era o que eu queria. Mas foi o que houve. Oh, yeah. Bebe. Beleza. Ok. E eu tenho que... Rolar os ataques iniciais dele e defender o resto. Peraí, eu posso pular também. Pula... Eu posso pular. Eu posso pular, inclusive... O ataque de agarrão dele. Isso vai fazer eu sair... Da aba dele... Num momento melhor. Não é somente. Eu acho que vitalidade bestial não vai me ajudar ali. Então, tudo bem. R2. Deixa eu ver se eu solto fora. Oh, yeah. Saltar fora foi muito bom. Ok. Bom. Download. Parcialmente concluído. Ok. O que você vai fazer, palhaço? Isso. Oh! Eu não acredito que eu consegui rolar aquilo. Ok. Rola... Ok. Muito ruim. Muito ruim. Mais... Ou rolar pra dentro. Que é? Eu tenho que rolar pra dentro. Bonk! Ok. Só que eu tenho que me lembrar. Rola pra dentro. Oh! Isso não quebrou a postura dele. Oh! Peraí. Isso vai. Uh! Aquilo não fez. Quer saber? Tudo bem. Peraí. Ele me errou ali. Ah! Pouca diferença. Olha qual é. Ok. Vai ficar sem fazer nada. Obrigado. Obrigado, Mesmer. Isso aqui foi, tipo... Super da hora. Rolar ali é um erro. Eu acabo de perceber. Ok. Vamos lá. Meu amigo... Que gosta de cobras. Uh-oh. Isso não é um bom momento para isso. Isso não é um bom momento para isso. Será que eu devo utilizar a determinação do Cavaleiro Real ali? Será que eu devo? Ou devo me perguntar? Eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo. Eu acho que eu sou um jumento. Mas eu acho que dá tempo. Eu não sei se eu devo dar um ataque carregado completo. Ah! Ok. Por favor. Me desculpa. Mas... Ah... Yeah. Aqui nós temos... A cena na qual ele arranca o próprio olho. Só que corta para a tela preta antes, então... Tudo bem. Você não precisa se preocupar com desmonetização se fizer isso aqui, mas... Eu gosto do fato dele genuinamente expressar um... Quando ele termina de tirar o olho ali. Simplesmente... Sei lá. É meio engraçado. Normalmente... Em... Mídia... Com... Personagens dramáticos... Que precisam sofrer dor em algum momento. Não expressam muita dor no fim das contas. Ah... Pelo menos sentimentos de alívio depois que acabou. E isso é algo definitivamente notável aqui. Tipo, muitas vezes... Que... Até os... Gritos de agonia que deveriam acontecer não realmente acontecer. Ah, quer saber? Tanto... Tanto faz. Tanto faz. De... Eu sei. Você tem cobras. Todo mundo sabe. Ok. O negócio desse ataque é que ele tem falsas aberturas constantes. Ok. Rolar ali continua não sendo uma boa ideia. Ok. Uh! Ah, droga. Basicamente, toda vez que ele usa esses ataques de cobra, ele tem aberturas imensas. Oh, peraí. Isso foi... Uh! E agora rola e rola e bonk! Yeah! Ok? Você vai fazer esse ataque que eu nunca vi. Eu nunca vi esse ataque. É a primeira vez que... Ok. Eu vi esse ataque em vídeos do YouTube. Mas é sinceramente a primeira vez que ele utiliza esse ataque contra mim. Eu realmente gostaria de saber o que raios fazer ali, mas eu não sei. E se eu não sei, eu não sei. E fim de papo. Mas eu tenho que realmente utilizar a determinação do cavaleiro real, mas é esse. Rola. Rola. R2. Muito bom. Rola pra trás. Rola pra trás. Rola pra dentro. Defende e contra-ataca. Yeah! Oh, peraí. Ali eu deveria ter rolado. E não rolei. Rola. Oh, droga. Distinguir entre... Distinguir entre as duas versões desse ataque é realmente difícil, porque uma você tem que rolar, a outra se você rolar, é garantido que você vai ser atingido, essencialmente. O que é uma das coisas de todos os tempos, sem dúvida alguma. Ok. Vamos lá. Muito ruim. Mas eu consegui atacar, é. Oh. Ok. Esse é o que você rola. Uh. Ok. Muito bom. Ou extra muito bom. E dá uma oportunidade de eu beber. Isso foi uma bela abertura, tá? Essa luta. Ok. Yeah, yeah, yeah. Péssima... Oh, qual é? Sério? Isso é uma abertura bem pequena. Oh, peraí. Oh. Os ataques dele tem muito mais aberturas do que posso parecer. Aquilo foi ruim. Oh, quer saber? Aquilo foi bom. E quem mandou fazer esse ataque? Quem... Oh, oh. Oh. Oh, só isso? Você acabou só? Daquele jeito? Parece completamente errado, baby. Ok. Esse ataque é o ataque que você não rola, mas tudo bem. Oh, não. Eu tô sendo agressivo demais com as aberturas. Isso é certo. Como eu errei? Ok. Quer saber? Isso pode não ser a melhor arma pra utilizar aqui. Só dizendo. Oh, bom. Muito bom. Ok. Agora não seja atingido aqui. Ah. Eu fui. Eu fui atingido ali. Ah, não. Oh. Foi tudo tão bom. Agora aqui... Eu... Não sei como... Rola. 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 R2. Ok. Eu acho que saltar ali é melhor. Bebe. Bebe, jumento. Bebe. Uh. Bom. Ele foi atingido. Ok. Bebe mais uma vez. Você vai fazer agora. Oh, não. O ataque que eu não sei dizer. Yeah. Ok. Pelo menos eu acabei sobrevivendo. Rola. 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 Opa. Droga. Ali era o momento perfeito pra rolar. Rola. Não era o momento de rolar. Toma essa. Tão... Tão... Tão perto. Ok. Agora é a parte na qual eu vou trocar de arma e instantaneamente vencer. Eu já fiz um monte de coisa aqui, mas... Olha, sabe? Tem uma coisa específica que eu não utilizei aqui. Essa coisa específica que eu não utilizei é sangramento. E agora, com uma armadura mais leve, eu vou ter defesa bem melhor. Só dizendo. Mesmo com... Com... É, ok. Isso. Isso aqui vai servir. Ok. Agora, com isso aqui, a situação vai ser bem diferente. Honestamente, eu poderia... Deixa eu trocar esse talismã por esse talismã, que eu acho que isso vai ser melhor para os meus propósitos. Oh, yeah! Eu posso utilizar a garra de leão contra ele agora, que é certamente algo. R2. Ok, qual é? R1. Yeah, olha só. Olha só esses R1 que eu tô enfiando no meio também. É certamente uma boa. Uau, isso aqui foi tão ruim. Eu comecei a rolar tão, tão ruim. Eu tenho que me lembrar. E aí, agora... Agora, defender... Não é a ideia. Hum, será que eu deveria tentar utilizar a garra de leão? Algumas vezes. Isso agora, pra falar a verdade, é uma parte da estratégia que... Vai acabar me atrapalhando bastante. Será que eu devo simplesmente spamir a R1 nessa abertura? Ah, eu comecei a pensar nisso. Isso causou erros. Oh, ok. Aquilo foi uma boa tentativa. Mas... Oh, peraí. R2. Yeah! Rola! Rola! Rola e rola. É! Oh, meu Deus, o dano! E aquilo foi, certamente... Um dano impressionante. É, tome essa. Oh! E olha só. Ei, pensa rápido. O que você vai fazer agora? Yeah! Muito bom! Muito bom mesmo! Uou! Yeah! Falando em muito bom. Yes! Ok, ótimo! Você tá fazendo agora. Isso é um ataque estúpido? Não! Isso é um ataque com abertura tremenda. Oh, olha pra isso! Olha pra isso! Vocês estão vendo o que é isso? Isto é, sangramento sendo completamente quebrado aqui. Uuuuuh! E, no fim das contas, eu escorrego num ataque que eu não percebi que era trigo. Ok. Foi legal ter demonstrado isso. Mas... Eu quero fazer algo estúpido aqui. E aí, isso aqui é mais pesado. Deixa eu... Ficar um pouquinho mais magro aqui. Deixa eu pegar uma armadura mais magra primeiro. Quer saber? Eu acho que aqui, que ele é um meio pesado. Ah, qual é? Essa era? É. Oh! Yeah! Tinha uma arma! Uma coisa específica! Ali que eu deveria utilizar. Por quê? Porque eu não utilizei. Porque eu não estava utilizando a máscara do Varé. Eu não tenho ideia. Pera aí. Por que isso aqui tá com resistência? Não, não, não. Resistência não é o que eu quero. Para isso aqui... O que eu quero é Crag Blade. Cinza de guerra. Yeah! Lâmina de pedra. E... Sangramento? Ou mantenho isso pesado? Ou... Acúmulo de hemorragia é imenso. Quer saber? Eu não tô... Não sei se eu tô sendo inteligente ou não. O que eu tô fazendo? Mas... Tanto faz! É diferente. Isso faz eu pensar... Tem o talismã que eu poderia usar. Oh, tem tantas coisas. Tem tantas coisas que eu poderia fazer. Mas tudo bem. Rola. Rola. R2! Ok. R2. Você tem que se lembrar. O R2 é tão rápido. Oh, qual é? Erro severo. Yeah! Foi o que eu imaginava. E isso me dá uma oportunidade de... Oh, peraí. Eu sei a oportunidade. Hehehehe! Ah, muito bom! Arma mais forte do jogo. É a arma mais forte do jogo. Quem imaginaria isso? Ok, rola. Rola. Rola mais uma vez. Eu sinto muito, Messmer. Eu sinto muito mesmo. Oh, peraí. Não. Como eu tô vivo? Eu deveria estar atacado. Mas não ataquei. Ok. É o ataque triplo. E você já era. Ah, com o segundo ataque. Essa arma é tão quebrada. E essa máscara também. Ah, com o segundo ataque. E aí, eu consigo uns 300 milhões de unas também. A propósito, acho que depois disso, o cara fica todo decepcionado, enviado do chifre, que ele queria quebrar, matar o Messmer. E a gente acabou matando o Messmer. Meu... Ok, é. Sim, claro. Mais. Mais disso. Mais disso é o que eu vou utilizar aqui. Nessa mente, eu tô meio tentado a, simplesmente, o resto do jogo ficar utilizando essa arma. Só pra acabar com tudo. Porque isto é engraçado pra caramba. Mas, ok, faltam... São 15... Foram 45 minutos até agora. E é, ok. Vamos fazer alguma coisa aqui na zona de neve. Especificamente, vamos... Pelo menos coletar um mapa aqui. Tipo, eu matei o dragão aqui. Então, eu acho que não deve ter muita coisa nessa parte do lago. Mas, fora isso... Ou, pra falar a verdade, eu sei como chegar... Aqui. Basicamente, era o que eu imaginava. Você tem que dar, essencialmente, uma volta ao mundo. Aí você acaba chegando aqui. Bom, ali. Aqui, nós estamos já, neste momento. Mas, vocês entendem? Vocês entendem completamente, com toda a perfeição. Aqui, a gente simplesmente fica tranquilo. E não tem mais tempestade, neve. Atrapalhando a nossa visibilidade. O que... É uma grande... Grande coisa. Oh, peraí. Cadê o mapa? Oh, tá muito mais à frente. Oh. Eu ia dizer... Ah, tá muito mais à frente. Mas, tipo... Eu acho que dá. Oh, meu Deus. Existem lagostas que... Peraí. Caralho, queijo. Essas lagostas... Será que podem ser facilmente derrotadas por isso aqui? A resposta é... Sim. Sim, elas podem. A arma mais quebrada do jogo permanece. Sendo a arma mais quebrada do jogo. O que eu poderia utilizar aqui de equipamento? Oh, o que eu tô fazendo com isso aqui? Quer saber? Não sei exatamente o que eu vou utilizar aqui. Eu vou... Fazer um build... Realmente quebrado. Yeah. E agora a quantidade de dano que a gente faz está mais multiplicada ainda. Tipo, absurdamente. Eu acho que eu cheguei na parte do jogo que eu simplesmente pensei... Ok, a gente... A gente já se divertiu. A gente já mostrou uma variedade de armas. Mas a gente tá chegando perto do final e não tem muita coisa ainda no jogo. Eu digo sabendo que tem, sei lá, de 10 a 20 horas sobrando... Pô, e o Malagrima Sagrada. Que é excelente. Teria sido muito útil na última luta. Eu sei de tudo isso, mas... Mesmo assim... Yeah, vamos simplesmente quebrar cabeças com um build de endgame definitivo. Completamente capaz de detonar essencialmente qualquer coisa que a gente encontre pelo resto do jogo inteiro. Isso aqui parece fantástico. Ó, qual é? Cachorros. 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 Isso aqui é uma cachorrada muito grande. E eu vou cair fora. Oh, eu tinha esquecido. Nesse lugar aqui você tem mais aqueles... Peraí, o quê? Tem um cárcere perpétuo aqui. Literalmente quem? É... É... Oh, eu vai! Oh! É aqui que você o encontra. Fascinante. Bom... Você não vai... Ah... Você não vai... ele funcionou a sua estratégia é uma é uma bela estratégia para pvp e isso é meio que inegável especialmente depois do que ocorreu ali ok vamos vamos levar isso aqui a sério vamos levar isso aqui a sério porque minha falta de seriedade foi o que resultou nesse desastre aqui tipo ele não funciona como chefe então se a gente ficar ok bom uma boa tentativa mas o resultado não é muito bom para você eu só que eu não posso quebrar sua postura eu não poder quebrar sua postura é trapaça o alcance disso aqui não deveria ser tão imenso quanto é só dizendo também mas aí é um vai que é o cara que quase venceu o jogo da última vez era era isso e agora ele foi derrotado e essa é a história do vai que é ok eu preciso do mapa eu absolutamente preciso do mapa poderia explorar esse cantinho aqui mas não vou vou seguir pela linha reta aqui primeiro porque assim eu eu vejo melhor a situação ok tem ou eu tinha esquecido completamente mas aqui você começa a encontrar alguns inimigos de que eles que meio que sugere que na verdade eram dessa região existia tipo uma conexão entre aqui e aqui tipo que e esse lugar já estão meio próximos um do outro então é eu não sei o que eu estou fazendo o propósito surpreso que um r2 carregado disso aqui não é o suficiente para fazer ou você tem que atingir os na cabeça para causar um crítico tão sério ali ok isso isso explica o que eu tava pensando ali ok vamos lá lá cachorrão que tal ou ele nem percebeu e é ok isso explica a cabeça deles é mais vulnerável infelizmente para eles eles basicamente só tem cabeça aqui ok eu posso subir aqui quer saber eu posso fazer coisa nenhuma eu vou simplesmente chegar aqui e beleza tá tudo garantido ok será que realmente deveria me preocupar muito em estourar aqueles balões é tanto faz pouco me interessa ou é uma cintilância indicando o cara velho é inútil e a ria tem muita coisa nesse lugar aqui em termos de itens e pontos de interesse eu acredito que não para falar a verdade aí tem certas grandes explosivas o que é legal e é não 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 esses balões eu acho que não são balões que te dão punas aqui agora que eu tô pensando peraí não tem propósito falta algum em seguir para cá não é e aí não aqueles balões definitivamente são os balões que dão punas e a e quer saber existe uma maneira simples de descobrir se é ou não é ok o meu torrent você tem muito pouco em termos de postura só só dizendo tipo você tem quatro patas você exatamente quem deveria ser super equilibrado mas não nada disso o absoluto fiasco ok deixa eu eu quero ser um absoluto louco e pegar o arco grande leão eu não posso utilizar os atributos atuais deixa para lá o arco da tervore ou peraí sério eu posso utilizar isso aqui ok da hora não com nenhuma das faixas que eu tenho que eu tenho é que isso aqui é um arco normal e olha como as olhadas 12 está na hora da gente olha eu posso fazer isso em cima do torrente é hora da gente conseguir algumas zonas fáceis e depois disso vou simplesmente terminar o episódio ou perfeito e depois disso vou simplesmente terminar o episódio e é isso peraí e isso é tudo pessoal e isso é tudo pessoal ok então deixa eu simplesmente para falar eu não tentei utilizar o punho estelar do sangue isso teria sido realmente divertido de se utilizar contra o masber e teria a possibilidade e as duas armas mais quebradas do jogo e eu queria coletar o mapa mapa acabou não sendo coletado aqui mas é indiferente